Esse ano está sendo um ano de muitas tragédias. Além das chuvas de São Paulo, do Rio de Janeiro, aconteceram terremotos no Haiti, no Chile e na China. Passados quatro meses da tragédia no Haiti, a situação ainda está longe de ser resolvida. A atuação de instituições de ajuda humanitária é fundamental para a reconstrução do país. E aqui no Ressoar, você tem acompanhado o trabalho desenvolvido por entidades que ajudam a população e reconstroem o país, como os Médicos Sem Fronteiras, a CAR e a Cruz Vermelha. Hoje, você acompanha uma conversa com o Dr. Halin Antônio Girardi, oficial de projetos da Unicef no Brasil, que vai contar como está sendo essa atuação da entidade. Vamos lá. De que forma a Unicef contribuiu para ajudar esses projetos? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto